Interessante também o tucum, que lá para o sul do Maranhão fica uma árvore, uma palmeira de grande porte. Olha o tamanho dele aqui do tucunzeiro, caixa. Praticamente é o solo, uma região de cerrado. Olha só o tamanhinho que fica, que a árvore começa a pôr os tucinhos do tucum.